Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Ivone. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer um adubo para ativar a floração das roseiras. Gente, é um adubo bomba para encher as suas roseiras de flores. Espero muito que vocês gostem, tá? Já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Me siga também no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável. A gente espera vocês lá também. Então, bora para o vídeo. Pessoal, vamos lá. Para fazer o nosso adubo para florear as roseiras, nós vamos utilizar, olha só, sementes de abóbora, gente. Olha, essa aqui já está uma abóbora madura e a semente nesse ponto fica ótima para fazer esse adubo porque essa semente aqui é cheia de minerais, de nutrientes que é bom para as plantas. Principalmente o fósforo que é essencial aí na floração das plantas. Então, nós vamos aproveitar esses nutrientes hoje aqui, fazer um adubo maravilhoso para florear as nossas roseiras. Eu vou mostrar o meu resultado para vocês, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o seu like, comenta aí embaixo e bora lá fazer essa maravilha aqui. Vamos tirar, não tem problema se sair com esses pedacinhos do miolo da abóbora ou não, tá? Pode bater junto também. Pode colocar junto, tá? Eu vou retirar tudo aqui e vocês vão acompanhando aí. Vou colocar aqui no nosso liquidificador, ó. Olha que maravilha, gente. Vou até guardar umas para me implantar. Vou guardar essas daqui para me implantar. Olha que abóbora bonita, gente. Olha a cor dessa abóbora. Ela é caipira, né? Então, nós vamos utilizar aqui sementes de meia abóbora, né? Como já foi. Também nós vamos utilizar uma beterraba. Olha só. A beterraba é maravilhosa, né, gente? A beterraba, pessoal, ela é rica em potássio. E também é essencial aí na floração e na formação dos frutos. Mas como a nossa finalidade hoje é para a floração, ela também não pode faltar. Então, vamos colocar uma beterraba, semente de meia abóbora, que a gente já colocou. E agora nós vamos acrescentar borra de café usado, tá? Eu guardo na geladeira, gente, ó. Vou tirando e guardo na geladeira. Nós vamos colocar uma colher generosa, ó. E borra de café usado no nosso liquidificador. E aqui, pessoal, agora nós vamos colocar um litro de água, tá, gente? Olha só, até nessa medida aqui, ó. Vamos colocar um litro de água. Aí não conta com um litro de água, não. Não, porque? Porque tem os trens que estão lá dentro também, ocupando espaço, né? Ah, não. Vamos triturar tudo. O que nós temos aqui, tá bem trituradinho. Aqui tem um litro de água. Aqui na garrafa pet a gente tem mais de um litro de água. O que a gente vai fazer aqui agora? Então, nós vamos misturar pra dar uma rameada, tá, gente? Porque se você colocar na sua planta bastante nutriente forte, do jeito que tá aqui, pode ser que ao invés de florir, vai até matar a sua planta. Então, faça direitinho aí na casa de vocês, tá? Vamos diluir em mais um litro de água. Ou seja, essa receita que eu tô passando pra vocês hoje, vai dar pra vocês fazer dois litros de adubo, tá? Vou colocar tudo aqui na nossa garrafa pet. Pronto, pessoal. Tá bem liquidificado. Coloquei na garrafa pet, fechei. Essa mistura aqui, gente, eu não aconselho vocês a guardar ela, tá? Eu aconselho vocês a fazer o uso imediato. Então, faça uma quantidade aí que vocês vão utilizar nas plantas de vocês de uma vez só, tá bom? Pra não guardar. Eu esqueci de falar do benefício da borra de café. A borra de café, como eu sempre falo pra vocês nos nossos vídeos, ela é rica em nutrientes, principalmente o nitrogênio. E o nitrogênio aqui, na função das nossas rosas, vai manter as nossas folhas maravilhosas. Vai deixar as folhas mais resistentes, livrar elas de fungos e de pragas, já que ela vai estar bem resistente. Juntando tudo, a gente vai ter lindas flores com folhas maravilhosas. Então, vamos lá pra nossa horta agora, que a gente vai fazer a aplicação nas nossas roseiras. Olha só, pessoal. Agora a gente vai fazer a aplicação aqui nas nossas roseiras. Olha só a rosa branca, gente. Que linda. Já tem uns dias já que abriu, agora ela já tá afindando já. É o seu tempo aqui, as rosinhas. Mas tá vindo o botãozinho, ó. Aqui também, essa aqui também é rosa branca, gente. Ó, tá vindo o botãozinho já. Então, já tá na hora, né, gente, da gente aproveitar e fazer a adubação. Então, vamos pegar. Não precisa exagerar, tá? Mas também não precisa ser pouquinho a dor. Coloca toda a volta dela, ó. Coloca aqui atrás também. Pronto. Olha só. Esse adubo aqui vai fazer essas flores virem. Maravilhosa. Igual essa daqui, ó. Que é a vermelha que a gente já tava fazendo a adubação, gente. Olha só que coisa mais linda. Ó. Maravilhosa. Essa aqui é a rosa de cacho, né? Esse vinho que bordou. Né? Um bordô, essa cor. Vamos adubar ela também. Pronto. Se você colocar uma quantidade que você vê que não vai exagerar, mas também não seja pouquinho. Colocar um pouquinho na branca também. Faz em volta, tá, gente? Evita deixar pingar aqui nas folhas, igual eu deixei, ó. Eu vou até limpar. Porque se bater um sol aqui, não queima as plantas, tá? Se você evitar de molhar as folhas. Olha essa, gente. Essa aqui também tá cheia de botão, ó. Quando tiver aberta, eu vou postar foto pra mostrar pra vocês lá no Instagram. Elas são duas cores, essa rosa aqui. É uma mescla, assim, de amarelo com vinho, né? Maravilhosa. Eu vou mostrar pra vocês a foto lá no Instagram. E pra você que ainda não nos segue no nosso Instagram, nos siga lá. O nosso Instagram é arroba Vida Verde Sustentável. A gente espera vocês lá também. Vou regar essa daqui também, ó. Essa daqui, gente, eu nunca tinha visto uma rosa desta cor. Essa daqui, a cor dela é bem lilás. Um lilás bem clarinho. Eu vou mostrar pra vocês quando vier foto, quando vier flor dela. Aqui já tem um botãozinho, ó. Maravilhosa. Agora minha nova paixão também, gente. Rosas, adoro. Aproveitar e já vou fazer uma nova adubação nessa daqui também, que eu falei pra vocês que é mesclada, né? Ó, gente. Pronto. Isso aqui vai dar uma turbinada na floração das nossas roseiras. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like aí, gente. E é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Esse adubo que a gente fez para as nossas roseiras ficar maravilhosas e encher de flores, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho